Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Na videoaula de hoje, a gente vai começar pintando o chão, o fundo, as folhas e a pimenta, tá bom? Na segunda etapa, eu venho fazendo as flores e o tomate, certinho? Então, pessoal, o risco vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu estou trabalhando aqui, eu usei uma régua, né, pra me marcar o limite entre o fundo e o chão. Eu vim com verde oliva fazendo o chão, mas vocês podem fazer, marcar e fazer primeiro o fundo, certo? É, fica a critério de vocês, tá bom? Eu já tava fazendo ali o fundo, aí eu já, o chão, né, aí eu já fui terminando, mas vocês podem marcar e fazer primeiro o fundo, depois vim fazendo o chão, ok? Eu tô trabalhando com verde oliva, mas pode ser verde pântano também, tá? Ou tons de terra queimada, marrom, é... Enfim, tá? Uma cor mais escura, certo? Pra fazer o fundo, eu usei a cor verde abacate. É, eu vou usar o verde abacate, mas pode ser o verde folha, tá? Pode ser também aquele verde mais clarinho, o verde maçã, se você não tiver o verde folha, certo? Tô usando o pincel número 8, do cabo vermelho, tá? É, você pode usar o pincel do cabo amarelo, certo? Nessas partes aqui pode vir com o pincel mais chato, né? E ao longo que vai aproximando pra fora, você pode usar o pincel pituar número 2, número 4, ok? Número 0, dá pra usar, dependendo do tamanho do risco que você está fazendo. O meu risco, ele é pequeno, é só pra videoaula, tá? Ele, eu não faço nada com ele depois, deixo ele aqui. Ele tem o tamanho mais ou menos de 20 por 20. Meu tecido, 20, 25 por 20, né? É normalmente o tamanho que eu faço. É, meu tecido, ele é pequeno, ele é um 30 por 30, então, não dá pra fazer um risco muito grande. E daí, eu ia gastar mais tinta, né? Já que eu não tô fazendo encomenda e nem faço pra vender esses, essas aulas, né? Vem aqui com cuidado, próximo ao risco, puxo para fora, movimento circular. Se você quiser usar um pouquinho do diluente, pode usar, um pouquinho do clareador, pode usar também, tá? Então, vem aqui nas extremidades, puxo para fora, certo? Pra fazer a folha, eu peguei aqui a cor melão, ok? E eu vou usar a cor verde musgo, certo? E verde pântano. Se vocês quiserem substituir as cores, pode substituir, tranquilo, tá? Aqui no canal tem várias videoaulas ensinando cores diferentes, né? Folhas diferentes. Então, fica a critério, certo? Pra vocês pintar, ok? E aqui eu vou depositando a tinta, tirando o excesso, mesclando bem as cores, tá? Fazendo com que uma cor entre dentro da outra. E assim a gente vai trabalhando a folha, tá? Todas as três folhas é da mesma cor, melão, verde musgo e verde pântano, certo? Eu vou usar branco pra iluminar, mas vocês podem usar o amarelo bebê ou marfim, se vocês preferirem, certo? Não tem uma... como é que eu posso dizer? Preferência de cores, tem que vai dizer, vai ser vocês. Se não gosta de trabalhar com branco, pode trabalhar com outra cor, certo? Verde pântano, traço a linha no meio. Se você não quiser tão escuro assim, você pode usar o verde pinheiro, tá? Dá pra usar ele também, certo? Lembrando a vocês, se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Se for novo aqui no canal, se inscreve, certo? O risco vai estar na descrição do vídeo, então, se vocês quiserem, tem um link. Vocês clicam no link e vai aparecer o risco, né? Vai aparecer, dependendo do seu telefone, vai aparecer o nome baixar ou fazer download, enfim. Aí vocês escolhem aí a opção e baixam o risco e mandam imprimir ou imprimem em casa, tá? Deixa salvo aí. Lembrando, quando eu posso disponibilizar o risco, eu sempre deixo na descrição, tá? Esse risco não é meu, ele é um risco da internet, tá? Crédito à artesã que confeccionou, ok? A maioria dos meus riscos eu encontro lá no Pinterest, tá, pessoal? São riscos públicos e estão disponíveis lá, certo? Mas, se vocês quiserem, eu posso mandar também pelo WhatsApp. Meu WhatsApp vai estar na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, tá? Bora lá. Fiz aqui as folhas, agora eu vou fazer a pimenta. Eu vou trabalhar com o goiaba queimado e o vinho. Por que o goiaba queimado? Porque eu não tenho outros tons de vermelho, né? O meu vermelho tomate acabou e o vermelho escarlate também acabou. Então, eu tenho a opção, ou usar o goiaba queimado, ou o vermelho vivo, ou o vermelho fogo, tá? Mas, se você tiver uma dessas outras cores, você pode usar também, tá bom? Você pode usar o vermelho tomate, o vermelho escarlate, certo? Se você quiser pintar ela de verde, dá pra pintar com o verde musgo e o verde maçã, certo? Dá pra pintar também, tá bom? Então, nas partes mais escuras, eu adiciono o vinho. Se você não quiser usar o vinho que acha muito escuro, você pode usar o púrpura ou o vermelho profundo, tá? Em vez de usar o vinho. Então, a gente tem outras cores alternativas. Sempre falo pra vocês. Na dúvida, pessoal, anotem, tá bom? Eu vou pegar aqui um pouquinho do amarelo bebê. E eu vou iluminar primeiro com o amarelo bebê. Pode ser marfim também, tá? Deposito, tiro o excesso. E depois eu venho com um pontinho só do branco, só uma esquinha, pra dar um leve brilho, tá? Deposito aqui, também tiro o excesso. Ok? Ó, só um pouquinho. Tô usando o pincel número dois, tá? Sempre tirando bem o excesso. Certo? E venho aqui com o verde musgo e um pouquinho do verde pântano, tá? Pra me escurecer. E ilumino com o branco, certo? Um pouquinho do verde pântano. Só um pouquinho mesmo, tá? Tiro o excesso. E venho aqui com um pouquinho do branco, tiro o excesso também. Depois esse branco, ele vai secar, então, ele vai sumir um pouco, ele não vai ficar tão forte assim, tá? Tiro o excesso. Tiro o excesso.